No Frente a Frente dessa semana, o desemprego no Brasil e no mundo. Quais são as causas dessa onda de demissões? É possível reverter tal cenário a curto prazo? Participa do programa Lúcia Garcia, coordenadora nacional do Sistema de Pesquisa de Emprego do Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Nós temos três grandes vetores. Temos uma chegada dessa crise internacional ao Brasil. Em segundo lugar, uma decisão equivocada de política econômica. E, por fim, nós temos uma crise de desestabilização política. Frente a Frente, neste domingo, 9 da noite.